Hi everyone! Hoje eu vou ensinar para vocês um pingente natalino. Eu gosto muito de ensinar pingente porque eu acho uma das peças mais versátil da decoração de Natal. Por quê? Porque ela se enquadra em qualquer lugar, desde que esteja dentro do contexto da sua decoração, você pode colocá-lo em qualquer canto mesmo, gente, de uma porta de entrada, um canto de um armário, pode colocar junto com vários pingentes, pode pendurar, deixar na parede, pode colocar em cima da mesa, pode sim, pode pegar dois e colocar como arranjo de mesa. Então, gente, é muito versátil mesmo. Eu vou ensinar um básico para vocês, tá? Eu vou fazer a minha com pinhas brancas, pintadas de branco, mas você pode fazer com pinhas cruas, com galhos, com estrutura, tá? Eu vou ensinar um básico e dali você desenvolve conforme a sua decoração, tá bom, gente? Se você ainda não me conhece, meu nome é Christian Alves, bem-vindo ao meu canal. E se inscreva, gente, dê o seu joinha, acione o sininho e nos siga nas redes sociais. Pessoal, para fazer pingente, você pode trabalhar com pinha crua, você pode trabalhar com outros elementos, só com bola, eu vou trabalhar com pinhas brancas, que eu já dei uma tingida com spray mesmo, tá? Gente, decoração é relativo também. Você vai decorar da cor que já é a sua decoração. Então, os pingentes, você faz a cor que você já está acostumado a trabalhar. Eu vou usar os elementos que eu já tenho na minha decoração, tá bom? Fita, cola quente, tá? E a base, gente, também é relativo ao tamanho. Não dá para eu definir um tamanho. Eu faço uma gota, tá vendo? Ó, eu faço uma gotinha e vou prender um fiozinho de rami. Bem simplesinho. Eu vou deixar ele um pouco maior, tá? Porque depois, se precisar, a gente consegue estar consertando isso. Ó, eu vou deixar um pouco maior, corto o excesso, coloco aqui. É igual se fosse um quadrinho, ó. E passo uma cola quente para ter certeza que não vai sair. Então, coloquei a cola quente aqui. Então, gente, agora a gente tem que começar a fazer o quê? Porque constituiu o nosso pingente. Ele tem formato, geralmente, de gotas, tá? Então, ó, eu vou fazer mais ou menos aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou começar a fazer as menores. E aí E aí Tá aí, pessoal? Eu usei na minha árvore esses galhos vetrificados, vocês podem usar o que você tiver, pode ser um branco, pra alongar ele um pouco mais, tá bom? Então eu vou estar usando esses galhos aqui, inclusive você pode usar ele, galhos mais secos. Ó pessoal, já tá começando a tomar forma, tá vendo? Alguns precisam ser colados, se precisar começar a sair, daí pessoal, você pode colocar uma na frente sempre assim, pra poder dar movimento, senão ela fica muito esternida, tá? Então você pode dobrar, ó, encaixar entre as pinhas e deixar assim ó, pra dar movimento, pra cima mesmo, tá? Eu vou levar os elementos brancos que eu tenho aqui já, ó, que eu gosto bastante. Pessoal, daí eu fui colocando as bolinhas brancas, bolinha prata, tá vendo esses elementos aqui ó, tipo imitando neve? Como eu já coloquei na minha árvore, vou colocar no meu centro de mesa, né? Eu já coloquei aqui. Você pode tanto colar, pessoal, você pode colar ou só encaixar pra não estragar a peça, que daí o ano que vem você desmonta, pode utilizar em outro lugar. Às vezes quando você usa cola quente, você estraga. Então eu fui encaixando, tá? Tem essas bolinhas de arame que eu também conjuguei aqui, ó pessoal. Eu ensinei vocês a reciclar aquelas bolinhas, tá aqui o link em cima, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Olha como o efeito é legal e fica sofisticado, tá? Aqui, como eu falei, pode ser usado até coisas naturais, tá pessoal? Cruas, pode ser aquelas folhas brancas ou folhas vermelhas, aquelas flores aqui pra conjugar. Fica super bonito. A questão mesmo é usar criatividade. Então assim ó, pra encerrar eu vou fazer um laço, tá? Um laço branco mesmo, simples, tá bom? Cada um pode fazer do jeito que quer. Eu vou fazer, eu gosto de fazer bastante aqueles gravatas. Então, eu vou pegar um pedaço já de fio aqui pra amarrar. Ó. E eu vou fazer umas gravatinhas pra gente colocar ali. Ó, daí aqui você pode até pôr uma gotinha de cola, ó. Eu vou pôr uma gotinha de cola quente ali. Olha pessoal, daí como eu falei, eu fui colocando elementos que eu tinha dentro da minha decoração. Cada um coloca dentro da sua decoração, né? Coloquei laço branco, olha que legal a gravata, como dá uma elegância, dá uma linha bem bonita, tá? Coloquei uns galinhos brancos que eu tenho, dá um pouco mais de luminosidade. Gente, fica show de bola. Agora é só pegar e mostrar pra vocês como fica esse pingente na minha decoração, tá bom? Mas eu tenho uma surpresa, gente. Eu tava namorando aquela pinha desde o início lá. E olha o que eu fiz com ela, tá? Eu peguei uma pinha normal, que ela é bem grande. Coloquei só um galinho verde dela. Fiz uma gravatinha. Coloquei duas bolinhas, gente, ó. E amarrei uma fita branca. Olha só como que fica maravilhoso. Tá vendo, gente? Esse tipo de pingente é super sofisticado, fica elegante. Você pode estar usando em qualquer lugar, tá bom? Bora lá pra ver então na minha casa como é que vai ficar isso daqui.